Olá pessoal, Adriana Calado TV, o prédio que vocês acabaram de ver é a Prefeitura de Munique e hoje eu quero fazer um convite para a galera que mora aqui em Munique amanhã e domingo vai ter a Vaimessa, chamada Vaimferlibet, ou seja, apaixonado por vinho a Vaimferlibet vai ser lá na Praterinzl, quem mora aqui em Munique provavelmente conhece a Praterinzl mas se não, veja o endereço no Google Praterinzl e, gente, os ingressos que você puder comprar antecipados vai online, vai custar, estão custando 17 euros, se você comprar na hora, custa 20 euros e a feira de vinho, essa feira é de meio-dia às 8h amanhã e domingo é de meio-dia às 7h, tá? Eu vou estar lá no domingo e espero encontrar vocês lá também Eu sou super apreciadora de vinho e não perco essas feiras de vinho de jeito nenhum porque sempre tem não só vinhos de várias nacionalidades para comprar como também tem queijos, tem temperos, tem molhos, tem linguiças diferentes também tem bastante coisas especiais, tem outros tipos de bebida também, não tem só vinho mas na outra feira de vinho que eu fui, por exemplo, tinha gin normalmente tem gin, tem vodka, tem outras bebidas Então, não percam, tá? E é isso, um beijo, um recado tá dado E você aí do canal que mora no Brasil, quando é que você... Pô, no Brasil é difícil beber vinho no verão, assim, no calor, né? Só no friozinho, só no invernão mesmo que no Brasil a galera bebe vinho, né? Apesar que tem o vinho também que pode ser colocado na geladeira você pode beber vinho geladinho também, vinho branco também dá pra beber no calor, né? Então, é, no Brasil dá pra beber vinho, mas é mais difícil, né? Eu acho que a bebida que combina mais com a maior parte da estação do ano no Brasil e com a maior parte do Brasil também, eu acho que é cerveja Mas então, gente, escrevam aí nos comentários, tá? Se vocês gostam de vinhos, qual tipo de vinho que vocês gostam e se vocês já foram navar em alguma feira de vinho aqui na Alemanha e quais feiras de vinho que tem aí no Brasil, que são legais, tá bom? Deixa o comentário de vocês aí Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau!